Meus amigos, hoje é terça-feira e o vereador Messinho Gonçalves está conosco. Ele diz, olha que coisa importante que o Messinho diz. Há uma discussão lá, o Neto do Planalto falando sobre a cultura lá no seu Planalto, calcaia e o Messinho Gonçalves pega a deixa do Neto e diz, olha, a prefeitura deveria bancar 100% do desenvolvimento cultural desse pessoal, porque o difícil é ter quem faça, ou seja, os atores, as pessoas que fazem a animação cultural. Agora, arranjar o dinheiro, a prefeitura teria a obrigação. Vamos ouvir o pronunciamento do vereador Messinho Gonçalves. E dizer que o mais difícil desse evento, sabe o que é? São as pessoas para fazer o espetáculo. Esse é o mais difícil. Verdade. A cidade de Pacatuba montou uma arena para esse evento lá. Você vai lá, tem uma arena montada pela prefeitura para esse evento. Aqui os meninos montam uma estrutura lá na Praça do Planalto para poder fazer o evento. E não começou ontem, não. Esse ano são bordo de prata, são 25 anos. O mais fácil, a meu juízo, seria a prefeitura bancar todo o evento. Porque o mais difícil eles já fazem. Porque isso, mais do que incentivar a cultura, é valorizar aqueles que de calcaia fazem a cultura acontecer. Essa é a parte mais difícil. Acho que a prefeitura deveria bancar 100% do evento. Tudo que precisar, a prefeitura deveria bancar. Porque uma vez por ano não é muito caro. A prefeitura fazendo, se você comparar os esforços que os meninos fazem com as ajudas que recebe e o orçamento que a prefeitura tem, daria para todo ano a gente poder direcionar no orçamento municipal o valor para poder bancar todo o evento. E fora isso, e encerro, o que não gera ao entorno de pessoas que vão fazer comércios, que vão vender, que vão ter uma renda extra com esse espetáculo que acontece. Portanto, esse apelo que o vereador Neto faz, e eu vou além, não somente a Câmara, mas a prefeitura mesmo. A prefeitura deveria, a meu juízo, chegar junto e bancar todo esse evento, porque é o mais fácil. O mais difícil, como já disse, são os nossos artistas calcaenses que estão fazendo e estão fazendo todos os anos. Obrigado, presidente. Obrigado, Messinho. Muito obrigado a você, internauta, que está conosco aqui todos os dias na TV Calcaia no YouTube. Inscreva-se no nosso canal, dê um like nesse vídeo. Se quiser falar com a gente, o nosso telefone WhatsApp é o 9-864-440-05.